O que nasce doce, nunca se direita, menina que requece a mãe, pega na cabeça O que nasce doce, nunca se direita, menina que requece a mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, vai O que nasce doce, nunca se direita, menina que requece a mãe, pega na cabeça O que nasce doce, nunca se direita, menina que requece a mãe, pega na cabeça O que nasce doce, nunca se direita, menina que requece a mãe, pega na cabeça O que nasce doce, nunca se direita, menina que requece a mãe, pega na cabeça O que nasce doce, nunca se direita, menina que requece a mãe, pega na cabeça O que nasce doce, nunca se direita, menina que requece a mãe, pega na cabeça O que nasce doce, nunca se direita, menina que requece a mãe, pega na cabeça Tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado 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 Segura o chan, amarra o chan Segura o chan, 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 chan Segura o chan, amarra o chan Seguro tchá 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 Seu gera o samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Seu gera samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Seguro tchá 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 Eu sigo um chance, amar um chance, sigo um tchan, 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 tchan Qual que nasce forte, nunca se direita, menina que rejeita a mãe, pega na cabeça Qual que nasce forte, nunca se direita, menina que rejeita a mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, vai Domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, vai Então segura um chance, amar um chance, segura um chance, tchan, 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 tchan Segura um chance, amar um chance, segura um chance, tchan, 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 tchan Se tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço, a gente joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Se tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço, a gente joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Depois de nove meses você vêu o resultado Segura o chan Seu gera soma arrebentando no pedaço Joga lá no meio, metica cima, mete embaixo Seu gera soma arrebentando no pedaço Então a balão tem que estar, onde ele vais Segure o chan Amade se Segure o chan Abalhe seu You hear this? O que é isso?